Nho manel juqui, nho manel do dia Oh, recodias, nho manel do dia Nho manel juqui, pega na mim Paquelo chame, cabelo a banda Oh, Jesus, oh nome de Jesus Não tenha fome, não tenha barriga Não tenha sede, não tenha garganta Oi, repês, embutou com a flauta Oi, ronca a dira, ronca a baixão Oi, lai, 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 lai Oi, lai, 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 lai Oi, lai, 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 lai Se fica bela num pere Oi, lai, 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 lai Oi, lai, 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 lai N'yoma nel juquinho, soma na borda Oi, soma torna a camba Ternou, ter louco a boca em mim Ei, mori ou salva manhã Oi, lai, 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 lai 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 Ohlelele 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 Ohlelele